Oi gente, bem-vindos à Porta da Lu. Gente, passando rapidinho aqui, ó, só pra mostrar essa explosão de botões na flor de maio. Olha, não tem um galho que não tenha botão. E aqui eu vi um agora, inclusive aqui, ó, aqui alguns vêm dois, só que mais adiantados do que o outro. Essa é a cor de rosa. Essas duas aqui, gente, já tinham dado flores. Essa é a salmão, mas, gente, olha como ela tá de botão de novo. Folhinha nova, porque ela já tinha dado floração, né? Mas ela resolveu florir de novo. E a vermelha também. Já tinha dado flores, ó, tanto que tá saindo já a folhinha nova, ó, tá vendo, gente? Mas ela resolveu que vai florir novamente. Olha isso, gente. Olha os botõezinhos vermelhinhos, por ela ser vermelhinha, né? Olha aí, gente. Que coisa linda. Carregadinha. Pela segunda vez. Dessa vez, eu vou me policiar. Como elas vão dar todas, praticamente, ao mesmo tempo, eu vou lembrar e vou me policiar pra mostrar pra vocês. Mas essa daqui, olha, gente, já tá bem adiantada, ó. Essa é a minha mais antiga. Gente, deixa eu aproveitar pra retificar uma coisa. Deixa eu pegar uma outra aqui. Ó, essa é a amarela que eu fiz o replante. Ela também já deu floração, mas como ela tava muito debilitada, provavelmente ela não vai florear agora. Eu mostrei o replante e falei o substrato pra vocês. Então, gente, voltei pra cá. Então, no vídeo que eu fiz de flor de maio, eu falei que a amarela e mais essas duas estavam em madeira e substrato pra rosa do deserto. Aí, uma inscrita me questionou, ela me perguntou, mas você não falou que tinha em húmus de minhoca puro? Sim. Eu tenho essa aqui, ó. No vídeo, quem assistiu pode reparar que essa, eu pulei, ó. Falei, essa, essa, essa. Essa, gente, é no húmus de minhoca puro com carvão. Tá? Mas eu sempre que mostrei o vídeo que tá no húmus de minhoca puro, eu falei pra vocês. Gente, não é um substrato que eu indico. Que eu tenho muita das minhas flores de suculentas em húmus de minhoca puro com carvão. Então, gente, quando não é uma coisa certa, não é uma coisa indicável, assim... Assim, eu sempre falo, não é um substrato porque muita gente gosta de molhar muito e elas não podem ser molhadas em excesso, né, gente? Que caem folhas e não florescem e aquele negócio todo. Então, só pra me desculpar com aquela inscrita, que realmente, eu não falei na hora que é, que é a setinha húmus de minhoca, mas no vídeo, eu pulei na hora de falar qual era o substrato dessa. Porque esse realmente é um substrato que eu não indico, não indico. Porque muita gente vai perder flor de maio nesse substrato. O ideal pra quem tem problemas com flor de maio é esse substrato que eu fiz. Tem vídeo no canal. O vídeo é replante de flor de maio. Esse é o substrato ideal. Elas estão florindo pela segunda vez. Quem tem problema de molhar já é um substrato mais tranquilo, tá? Apesar de eu molhar todas elas de 15 em 15 dias. E essa explosão de flores, gente, eu acredito que seja pelo adubo que eu tô usando agora. Eu vou pegar pra vocês verem. O substrato, o adubo é esse. Não é merchan. Eu uso e eu sempre mostro que eu uso aqui. Sem essa, tá, gente? Não é merchan, tá bom? Deixando bem claro que não é merchan. Então, eu acredito que elas estejam florindo pela segunda vez por conta da adubação. Antes eu usava só húmus de minhoca. Que essa está no húmus de minhoca e carvão. E ela tá assim porque é a primeira floração dessa. Essas não. Essas são a segunda. Então, gente, só pra esclarecer. Porque você ter canal é uma coisa muito séria, né? Você fala uma coisa e não quer indicar e acaba, né? Então, é isso, gente. Esclarecendo. Essa é húmus de minhoca com carvão. Que eu não indico pra ninguém. Tá bom, gente? Quero que fique bem claro. Esse substrato eu mega indico. Que é caco de... Um pedacinho de madeira. Eu botei casca de sanção do campo no replante, gente. Tem casquinha de pinos. Substrato de rosa do deserto. Que vem bem misturado com folha. Com assim, ó. Pauzinho. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Pauzinho. Uma série de coisas que fazem bem pra flor de maio, tá, gente? E o adubo é esse. Então, é isso, gente. Queria compartilhar com vocês essa explosão de flores. Que vai ser nessas a segunda vez. E nessa a primeira vez. Reparem que ela tá até meio, ó. Murchinha. Tá vendo, gente? Ela, como ela tá vindo com a primeira floração. Sempre ela fica debilitada. No final, a gente tem... Depois que dá flores. Tem que tirar todas as flores. E fazer uma nova adubação. Tá bom, gente? Então, é isso. Era pra ser um vídeo rapidinho. Acabou não sendo. Fiquem todos com Deus. Até uma próxima.